Vem a se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo o que pedir esse seu coração Vem a se perder Vem a se perder Vem a se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo o que pedir esse seu coração Tem muita gente que só vive pra pensar E existe aquele que não pensa pra viver Eu, por exemplo, na paixão Mesmo que tenha que sofrer Eu abro o jogo e o coração E deixo meu barco correr Venha se perder Venha se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo o que pedir esse seu coração Venha se perder Venha se perder Venha se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo o que pedir esse seu coração Tem muita gente que não quer se completar Existe aquele que não perde a sua fé Eu vou-o Eu, por exemplo, no meu amigo O meu amigo Pelo amor de uma mulher Eu, por exemplo, eu não tenho Eu, por exemplo Venha se perder, venha se perder, esse turbilhão, não se esqueça de fazer, tudo que perdurece seu coração, venha se perder, 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 venha se E seu coração Não se esqueça de fazer Tudo o que tem que dizer E seu coração E por falar em saudade Onde anda você Onde andam seus olhos Que a gente não vê Onde anda esse corpo Que me deixou morto De tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia na noite Dos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total solidão Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia Sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia Me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite Nos bares Onde anda você E aí Onde a gente se amava Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão E razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite, nos bares Onde anda você? O meu vizinho do lado Se matou de solidão Ligou o gás, o coitado O último gás do bujão Porque ninguém o queria Ninguém lhe dava atenção Porque ninguém mais lhe abria As portas do coração Levou com ele seu louro E um gato de estimação Há quanta gente sozinha Que a gente mal pode vir Gente sem vez para amar Gente sem mão para dar Gente que basta um olhar Quase nada Gente com os olhos no chão Sempre pedindo perdão Sempre pedindo perdão Gente que a gente não vê Porque é quase nada Eu sempre o cumprimentava Porque parecia bom Um homem por trás dos sóculos Como diria Drummond Num velho papel de embrulho Deixou um bilhete seu Dizendo que se matava De cansado de viver Embaixo a sina do Alfredo Mas ninguém sabe de quem Se ela tivesse a coragem De morrer de amor Se não soubesse Que a paixão faz sempre muita dor Se ela me desse Toda a devoção da vida Num só instante Sem momento de partida Pudesse ela me dizer O que eu preciso ouvir Que o tempo insiste Porque existe um tempo que há de vir Se ela quisesse Se tivesse essa certeza De repente que beleza Ter a vida assim ao seu dispor Ela veria Saberia Que doçura Que delícia Que loucura Como é lindo Se morrer de amor Se ela tivesse a coragem De morrer de amor Se não soubesse Que a paixão faz sempre muita dor Se ela me desse Toda a devoção da vida Num só instante Sem momento de partida Sem momento de partida Pudesse ela me dizer Que eu preciso ouvir Que o tempo insiste Porque existe um tempo que há de vir Se ela quisesse Se tivesse essa certeza De repente que beleza De repente que beleza Ter a vida assim ao seu dispor Ela veria Saberia Que doçura Que delícia Que loucura Como é lindo se morrer de amor Se ela te peça A coragem de morrer de amor Se não soubesse Que a paixão faz sempre muita dor Se ela me desse Toda a devoção da vida Num só instante Sem momento de partida Pudesse ela me dizer Que eu preciso ouvir Que o tempo insiste Porque existe um tempo que há de vir Se ela quisesse Se tivesse essa certeza De repente que beleza Ter a vida assim ao seu dispor Quando no meu violão Solta um acorde no ar É como quem bebe um chope Num canto de bar Ou quem sai do cinema Com o amor de domingo Quem vai pra Bahia Brincar no carnaval Quando do meu violão Solta um acorde no ar É como quem sente a vida No tempo passar Ou quem busca na esquina O amor do seu dia Quem faz da alegria O seu quintal O amor do seu dispor O amor do seu dispor Quanto do meu violão Solta um acorde no ar É como quem sente a vida No tempo passar Ou quem busca na esquina O amor do seu dia Quem faz da alegria O seu quintal Quem faz da alegria O seu quintal Quanto do meu violão Solta um acorde no ar Tua graça caminha pela casa Moves-te blindado em abstrações Como um T Trazes a cabeça enterrada nos ombros Qual escura rosa sem haste És tão profundamente Que relevas as coisas Mesmo do pensamento A cadeira é cadeira E o quadro é quadro Porque te participam Fora o jardim modesto como tu Murcha em anturos a tua ausência As folhas te outonam A grama te quer És vegetal, amiga Amiga Direi baixo o teu nome Não ao rádio Ou ao espelho Mas a porta que te moldura Fatigada E o corredor que para Para te andar a dunca Inutilmente rápida Vazia a casa Raios, no entanto, desse olhar sobejo Oblíquos Cristalizam tua ausência Vejo-te em cada prisma Refletindo diagonalmente A múltipla esperança E te amo Te venero Te idolatro Numa perplexidade de criança E te amo Todo oligo Oligo Te amo Sam Te amo Amig Composita Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Os bares quietos da vida Essa cidade cansada E esse encontro perdido Essa tristeza danada Retoma o rumo de casa Com a alma reconfortada Você não sabe de tudo Você não sabe de nada 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 Amém. 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 E no entanto, ali estava, há poucos passos, sua forma feminina, que não era nenhuma outra forma feminina, mas a dela. A mulher amada, aquela que lhe abençoara com seus beijos e agasalhara nos instantes do amor de seus corpos. Tentou imaginá-la em sua dolorosa budez, já envolta em seu espaço próprio, perdida em suas cogitações próprias. Um ser desligado dele pelo limite existente entre todas as coisas criadas. De súbito, sentindo que explodir em lágrimas, correu para a rua e pôs-se a andar sem saber para onde. A mulher amada, aquela que lhe abençoa. É uma saudade tão doída de você, que eu não sei mais nada, não. E é isso aí, sempre que o amor não pode ser, sempre que a distância pode mais que o coração. Olhos que se olham, mas que não se podem ter. Mãos que estão unidas, mas não estão. Olha o meu amor, tudo que eu quero é não sofrer, mais uma separação. Fomos enganados pelo tempo. O teu amor, tudo que eu quero é não sofrer, mais uma separação. O teu amor chegou tarde demais. E o amor é sempre um sentimento. Que a separação. Que a separação não deixe em paz. Que a separação não deixe em paz. Pode ser assim, mas que sou eu pra resolver as razões do coração. Olha o meu amor, tudo que eu quero é nunca ser, mais uma recordação. Que a separação não deixe em paz. 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 E o amor, também iscortável, mais um sentimento. Andreia e a patria bem, tudo que eu quero é não sofrer. Eu nunca sei mais uma recornação Adeus, adeus, adeus Palavra que faz chorar Adeus, adeus, adeus Não há quem possa suportar O adeus é tão triste E não se resistir Ninguém jamais com o adeus Pude viver em paz Adeus, adeus, adeus Palavra que faz chorar Adeus, adeus, adeus Não há quem possa suportar Pra que puste embora Por ti tudo chora Sem teu amor Esta vida não tem mais valor Adeus, adeus, adeus Palavra que faz chorar Adeus, adeus, adeus Não há quem possa suportar O adeus é tão triste E não se resistir Ninguém jamais com o adeus Pude viver em paz Adeus, adeus, adeus Palavra que faz chorar Adeus, adeus, adeus Não há quem possa suportar Pra que puste embora É comum a gente sonhar, eu sei Quando venho entardecer Pois eu também dei de sonhar Um sonho lindo de morrer Vejo um berço e nele eu me debruçar Com o pranto a me correr E assim chorando acalentar O filho que eu quero ter Tome meu pequenininho Tome que a noite já vem Teu pai está muito sozinho De tanto amor que ele tem De repente eu vejo se transformar No menino igual a mim Que vem correndo me beijar Quando eu chegar lá de onde eu vim Um menino sempre a me perguntar Um porquê que não tem fim Um filho a quem só queira bem E a quem só diga que sim Dorme menino levado Dorme que a vida já vem Teu pai está muito cansado De tanta dor que ele tem Quando a vida enfim me quiser levar Pelo tanto que me deu Sentir-lhe a barba me roçar No derradeiro beijo seu E ao sentir também sua mão E ao sentir também sua mão vedar Cuidado Dorme que ao entardecer Teu filho sonha acordado Com o filho que ele quer ter Por isso que chorei tantas lágrimas Para que não precisasse chorar Sem saber que criava um mar de pranto Em cujos vórtices Te haverias também de perder E amordacei minha boca Para que não gritasses E ceguei meus olhos Para que não visses E quanto mais amordaça Quanto mais amassado Mais gritavas E quanto mais cego Mais vias Porque a poesia foi para mim Uma mulher cruel Em cujos braços Me abandonei sem remissão Sem sequer pedir perdão A todas as mulheres Que por ela abandonei E assim como sei Que toda a minha vida Foi uma luta Para que ninguém tivesse mais que lutar Assim É o canto que te quero cantar Pedro Meu filho Teus uma mulher Lola tão maravilhosa Tao me envio Jornal da mãe E mais que tivesse mais que isso Meio Muxo